Hello, oitavos anos! How are we doing? Hoje, então, dia 30 de abril, sexta-feira, vamos iniciar a nossa segunda atividade na nossa apostila. Let's go! Hoje nós vamos fazer as páginas 6 e 7 e vou deixar 3 exercícios de homework pra vocês de tarefa, que é bem simples. Então, olha só, antes da gente fazer a página 6, nós temos que recordar o present continuous, o presente contínuo, que nada mais é do que aquela ação que está acontecendo agora. E pra isso se formar em inglês, nós já vimos, né, nas outras apostilas anteriores, nós temos que ter o quê? O verbo to be, que é o verbo estar, e mais o verbo principal com a terminação ing. Então, por exemplo, I'm working, eu estou trabalhando. You are playing, você está jogando. He is talking, ele está conversando. Então, perceba que o verbo principal ficou com ing para todos, o que mudou foi o verbo to be, que você vai ter que analisar bem quem é o seu sujeito, certo? Então, vamos lá para a página 6. Na página 6, no exercício 1, nós vamos colocar o que essas pessoas estão fazendo em inglês. Vamos ver se você lembra como que é o verbo nadar em inglês? Nadar é swim. Como a Kate está nadando agora? Swimming. Letra B. Como que é o verbo correr em inglês? Run. Running. Ok? Letra C. Ler. Como que é o verbo ler? Reading. Ok? Letra D. Comendo. Eating. Eating. Ok? É o verbo eat. Comer. Letra E. Dançar. Dance. Atenção para o verbo dançar. Dançar, dance, termina com E, certo? Mas, para eu acrescentar o wing nos verbos que terminam com E, eu tenho que tirar. Ok? Por isso, está sem a letra E aqui. O BAM. Ele está escrevendo, digitando. Então, é o verbo write, que também termina com a letra E, mas eu tenho que tirar quando eu for acrescentar o wing. Então, writing. Ok? Continuando na página 6, no exercício 2. O exercício 2 é ainda sobre as pessoas do exercício 1. Só que agora nós vamos escrever de forma completa a frase. Então, tem que ter o verbo to be e tem que ter o verbo com o wing. Tá? Na letra A, a Kate is, Kate está, já está o verbo to be aqui. Só falta o verbo principal, que é o que ela está fazendo. Swim. Ok? Letra B. Diane. O que o Diane está fazendo? Olha lá na figurinha do exercício 1. Ele está lendo. Está faltando o verbo to be aqui. Então, is, porque is, porque é Diane. É ele. Ok? Reading. Tá? Letra C. Tom and Debbie are. Tom e Debbie estão. O verbo está, já está aqui. Are, porque são pessoas do plural. O que que eles estão fazendo? Dancing. Dançando. Letra D. O senhor Roy e o senhor Rob, Robson. Tá faltando o verbo to be, o verbo estar. Como são duas pessoas, plural, vou usar o are. E o verbo principal, eating. Ok? Letra E. What's Ben doing? O que o Ben está fazendo? He, tá faltando o verbo to be. Qual que é? Is. O que que ele está fazendo? Writing an e-mail. Escrevendo um e-mail. Ok? Na letra F, pessoal, olha só. Emma e Jill. Emma e Jill. E o verbo to be, percebam, está antes do sujeito. Quando o verbo to be vem aqui, quer dizer que é uma pergunta. Então, o que será que eu estou querendo saber? Estou querendo saber o que eles estão fazendo. Como que é o que e o qual em inglês? É o what. What are Emma and Jill doing? Fazendo. Day. Eles. Qual verbo to be eu uso com day? Are. Running. Correndo. Letra G. Is Kate. A Kate está. Se eu tenho um yes aqui, é só eu olhar o que a Kate está fazendo. O que ela está fazendo? Swimming. Ela está nadando. Yes. She's. Sim, ela está. Letra H. Olha aqui. Tom e Debbie lendo. Está faltando. Tom e Debbie estão lendo. Está faltando o verbo to be. Are. Por que are? Porque é plural. Eles estão lendo? Não. No. They aren't. They are dancing. Tá? Percebam que aqui, ó, o verbo to be veio da forma normal e aqui veio da forma contraída. Por quê? Forma normal sempre na pergunta. Forma contraída sempre no meio da minha resposta. Ok? Então, continuando. Agora, pessoal, oitavano, vocês vão lá na página 7, no exercício 4. Esse exercício, ele é simples, mas eu vou fazer com vocês, porque depois nós vamos fazer o exercício 5, que é um pouco mais difícil. E a gente precisa da resposta número 4. Então, nós vamos descobrir aqui quem são essas pessoas de acordo com as roupas que elas estão usando. Então, olha só. Vamos descobrir quem é a Mary na letra A? Mary... Ah, um detalhe. Todas as frases aqui estão com o wearing, tá vendo? Wearing, wearing, wearing. Quer dizer o quê? Vestindo. É o verbo vestir. Então, ó. Mary is wearing a brown blouse, jeans and black flip-flops. Lembre-se que quando eu quero falar de roupa, a cor sempre vem antes, né? O adjetivo sempre vem antes de algo que eu vou dizer. Então, ó. Mary está vestindo uma blusa marrom, jeans e chinelos, flip-flops. Chinelos pretos. Então, é essa mocinha aqui na grama escrevendo. Letra B. Liz is wearing a flowered red dress. Liz está vestindo um vestido vermelho florido. É a menininha comendo melancia. Letra C. David is wearing a black t-shirt, brown pants and black and white sneakers. O David está vestindo uma t-shirt, uma camiseta preta, pants, uma calça marrom, sneakers, um tênis preto e branco. É o menininho ouvindo música. Letra D. Bob is wearing a gray shorts, a white t-shirt and blue cap. Bob está vestindo um short cinza, uma camiseta branca e um boné azul. É aqui jogando vôlei. Letra E. Jane está vestindo um... A blusa verde e calça jeans. É a menina lendo. Ann está vestindo uma black top e uma colored skirt. Uma blusinha preta e uma saia colorida. Então, é aqui a mocinha tocando violão. Então, agora, pessoal, o exercício 5 é de acordo com as figurinhas aí do exercício 4. Tudo bem? Então, letra A. O que o David está fazendo? He, ele, o quê? O que o David está fazendo? Ele é o menininho aqui de calça marrom. Ouvindo música. Olha o verbo ouvir. Listen. Então, he is listen music. Eu preciso pôr o verbo to be, que é o estar. Listen, que é o verbo escutar. Wing, porque ele está escutando agora. Tudo bem? He is listen music. Letra B. Eu quero saber, ó. What is doing? O que está fazendo? She is eating. Ela está comendo. Então, está faltando o nome de uma pessoa. O nome de quem? Quem que está comendo? É a Liz. É a nenenzinha. Ok? Letra C. Who is playing volleyball? Toda vez que eu pergunto com o who, eu quero saber quem. Quem está jogando vôlei? É o Bill. E quem mais? E o Bob. Ok? Letra D. Reading. Eu quero saber quem está lendo. Então, ó. Who is reading? Então, esse who quer dizer o quê? Quem, tá? Quem está lendo? A Anitta. Ok? Letra E. Eu quero saber quem está comendo. Who is eating? Quem está comendo? Liz is. A Liz está. Então, gente, o pronome interrogativo who, quer dizer quem, tá? Who is reading? Who is eating? Ok? Letra F. What's Bill wearing? Então, quem que é o Bill? Bill é o amigo do Bob que está jogando vôlei. Eu quero saber como ele está vestindo. He, o quê? Is wearing, está vestindo black shorts and brown t-shirt. Ok? Letra G. Anitta. What is Anitta wearing? O que a Anitta está vestindo? A Anitta é a que está, né, junto aqui com a menininha. Então, he is wearing a purple sweater. Ela está vestindo uma blusa roxa, ó. She is wearing. Ok? Então, agora, pessoal, vou deixar uma homework para vocês. Agora, vocês vão fazer sozinhos, sem a teacher. Então, vocês vão lá para a página 8. Vocês vão colocar em inglês o nome destas profissões. Ok? Vai olhar a figurinha e vai ver aqui em cima na tabelinha que profissões são essas. Se você ficar com muita dúvida, você pode consultar o glossário que está lá no final da nossa apostila. Tudo bem? Mas está muito fácil. São profissões que vocês já conhecem. Depois, pessoal, vocês vão lá na frente, vão pular um exercício. Depois, a teacher vai voltar. Vocês vão lá para a página 14, no exercício 1. Vocês vão completar com o verbo to be. Ok? O verbo to be, na forma completa e na forma contraída. Qual é a dica que a teacher vai dar para vocês? Primeiro, você descobre qual verbo to be você vai usar. Am, is ou are. Tudo isso depende o quê? De quem está falando. Se está falando de eu, é am. Se está falando de alguém no singular, é is. Se está falando de alguém no plural, é are. Ok? Depois que você descobriu o verbo to be, você vai colocar ele ou da forma completa ou da forma contraída. Lembrando, forma completa, sempre na pergunta ou no final de frase. Forma contraída, sempre na resposta, no meio da frase. E a apostila, ela deu uma dica ainda para você. Ela colocou já o apóstrofo aqui, quando é forma contraída. Para facilitar mais a vida de vocês ainda. Tudo bem? Então, vocês vão ler o diálogo e vai completar com essa tabelinha aqui ao lado. Depois, pessoal, vocês vão para a página 15, no exercício 5. Vocês vão transformar esses verbos no gerúndio. Ok? Então, por exemplo, work, trabalhar, vai ficar trabalhando. Wait, aguardar, vai ficar aguardando. Win, vencer, vencendo. Então, para ficar essa terminação, ando, endo, indo, o que você vai ter que fazer? Vai ter que acrescentar o ing nos verbos. Tudo bem? Tentem também descobrir aqui as traduções para vocês irem aprimorando mais o vocabulário de vocês. Ok, oitavo ano? Qualquer dúvida, a gente se vê lá no grupo do WhatsApp. Ok? Aguardo o retorno das atividades de vocês. Goodbye, see you!